Uma das duplas mais queridas e que eu sei que vocês vão receber essa dupla como vocês recebem todas com o calor do aplauso de vocês para Léo Canhoto e Robertinho Oh, Léo Canhoto e Robertinho Viva! Léo Canhoto e Robertinho, prazer em vê-los Oi Nós temos, nós contratamos um acordeonista em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul e ele está aqui, ele vai nos acompanhar eu quero que vocês o recebam é o Centavo, Garoto Novo e seu acordeão Ele vai nos acompanhar na música que se chama Fofinha Oi, menina cheirosa, corpinho e chuto, coisa gostosa porque você me julgue assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha quero que viva só para mim Boisinha da minha vida, minha cachaça preferida não posso te esquecer você vive dentro de mim me torturando pra ver meu fim deixe-me entrar dentro de você vou entrar no seu coração e vou machucar pra ver quanto é bom você vai chorar, você vai sofrer vou deixar você sem dormir você vai penar, sem poder sorrir não vai conseguir me esquecer Oi, menina cheirosa, corpinho e chuto, coisa gostosa porque você me julgue assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha quero que viva só para mim Oi, menina cheirosa, corpinho e chuto, coisa gostosa porque você me julgue assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha quero que viva só para mim Boisinha da minha vida, minha cachaça preferida não posso te esquecer você vive dentro de mim me torturando pra ver meu fim deixe-me entrar dentro de você vou entrar no seu coração e vou machucar pra ver quanto é bom você vai chorar, você vai sofrer vou deixar você sem dormir você vai penar, sem poder sorrir não vai conseguir me esquecer Oi, menina cheirosa, corpinho e chuto, coisa gostosa porque você me julgue assim Oi, coisa fofinha, quero que seja somente minha quero que viva só para mim oh galera oh galera obrigado 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 obrigado